A Liga Árabe reconheceu nesta segunda-feira a legitimidade da nova coalizão de oposição síria e pediu aos demais movimentos contrários ao regime em Damasco que se unam ao grupo. A Coalizão Nacional Síria das Forças da Oposição e da Revolução, formada em Doha nesta segunda-feira, é a representante legítima e a principal interlocutora com a Liga Árabe, declarou a direção da Liga em uma reunião de chanceleres no Cairo. Os ministros das Relações Exteriores Árabes pediram às demais correntes da oposição que se unam à nova coalizão nacional para agregar todos os povos da Síria. Setores importantes da oposição conseguiram nesta segunda-feira se unir para apresentar uma alternativa confiável ao regime de Bashar al-Assad e esperam agora o reconhecimento internacional.